E é isso aí galera, trazendo mais um vlog sem pauta aí pra vocês e hoje trazer um vídeo um tanto quanto polêmico Mas antes eu quero lembrar vocês que eu não vim atacar religião nenhuma, eu não vim criticar nada, é só sobre uma série mesmo Que foi o ponto de vista que eu tive da série, mas antes não esquece de deixar seu like, seu joinha, seu gostei Se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação que sempre que sair vídeo novo você vai ter atualização Mas enfim, vamos ao próximo de hoje? Vamos lá em 3, 2, 1, vai! Fala galerinha, meu nome é Leandro Ambrós, trazendo mais um vlog sem pauta aí pra vocês E hoje eu vim falar de um vídeo, de uma série na verdade maravilhosa que eu assisti assim e fiquei até órfão Porque a série só tem 3 temporadas, acabou a terceira e já era, então eu fiquei meio que órfão da série Mas é uma série maravilhosa, indico pra muita gente, indico pra todo mundo aliás Muita gente até tipo pensou, nossa Leandro, mas você, né, não tem as muitas crenças assim, mas vai falar sobre essa série cristã e tudo mais Sim, eu a vi como uma série cristã, porque assim, começa também já com o medalhão de São Cristóvão Que é o santo viajante, né, o santo no tempo E falando em viagem, assim, quando a terra começou a encher de água, assim, quem que comandou o barco foi Noé Então aí é ele quem viaja no tempo, ele quem viaja já falando sobre o que pode acontecer pra pessoa tomar cuidado e tudo mais E outra que você pode ver sobre casais, então já tem Noé e tem os casais Mas tipo, muita gente ainda fala, nossa Leandro, mas na Arca era casal de cada espécie de animal Mas a série Dark não é uma série que fala sobre animais Tanto é que se tivesse cachorro assim, seria uma série mais infantil, infantil juvenil Seria até estranho, assim, vir um cachorro do futuro, falar pro cartão do passado Que a cadela, que ele era a finta, a prenha de um outro cachorro que ele não gostava E na série também tinha o Adão e a Eva, né, o Adam e a Eva Então, tipo, imagina, fica o Acão e Cadêva Mas voltando a falar do vídeo, falando sério mesmo Que nem, por exemplo, tinha lá o Jonas e a Marta Que aí no futuro eles se tornaram o Adão e Eva, eles que comandavam tudo Tinha lá o Peter e a Charlotte, que é a filha mais nova da Charlotte Ela, a personagem era uma deficiente auditiva E aí essa personagem teve filho com o Noé Então, tipo, e esse filho que eles tiveram com o Noé Era a própria Charlotte, que era a mãe da menina Então a neta da Charlotte era a própria Charlotte Ou seja, a Charlotte era a avó dela mesmo E aí tinha o Ulrich e a Catarina Tinha o Mika, o Michelle e a Hannah Entre outras Então você pode ver que tem Noé e vários casais E o Noé que tá demandando a história Tentar consertar tudo Então tem aí a mulher de São Cristóvão Tem também os casais Tem Noé Tem também os principais que tão comandando tudo Adão e Eva Aí muita gente fala Tá, então tem Adão e Eva Por que que Adão fica no caminho da luz e Eva no caminho da sombra? Bom, de acordo com a história da Bíblia A Eva comeu o fruto proibido Então, no caso do Dark, ela ficaria no caminho da sombra É o caminho do outro mundo Porque tem o mundo do Jonas e tem o mundo da Marta Se caso você não assistiu e não liga pra spoiler Então você pode tá pensando Nossa, que confusão Pois é, uma confusão Porque o Mika, que é o filho da Catarina com o Ulrich Que é o filho mais novo Ele, na verdade, é o pai do Jonas Que... aí que começa a história Onde ele se perde naquele túnel do tempo Parece até vídeo show, né? Direto do túnel do tempo Eu acho que a pessoa veio do futuro E foi pro passado Falar pro editor do vídeo show Falou, faz o negócio do túnel do tempo Aí o editor foi lá Fez aquela edição O negócio do túnel do tempo Eles gostaram E o negócio tá até hoje Direto do túnel do tempo Você vê como o Dark é uma coisa assim, né? Que até no mundo real pode acontecer Mas brincadeiras à parte Então você pode ver esse lance do Adão e Eva O Noé Que tá conduzindo toda aquela história Todo aquele tempo E tem os casais Adão e Eva Noé, casais Como eu falei, não são casais de animais Mas são casais Outro motivo que você pode ver Que é uma série, assim, cristã Porque eles falam muito sobre o tempo Eles falam o tempo disso O tempo daquilo Mas em nenhum momento eles falam sobre Cronos Que de acordo com a mitologia grega Cronos é o senhor do tempo É o deus do tempo Também tem a fabulosa música Pleasure to Kill Do Creator Da banda Creator Que é do disco Chamado Pleasure to Kill também Outra coisa que não tem nada a ver com o assunto também Que eu gostei muito Que toca Adina Hagen Mas enfim É lógico É uma série alemã Óbvio que vai tocar Creator Adina Hagen Enfim Você pode ver também Que é uma série cristã Que depois que passou tudo isso Passou a série do Jonas Passou a parte da Marta Os dois mundos em si Que no caso são Adão e Eva Você pode ver que tipo Todo esse tempo O Noé Adão e Eva E os casais Eles quiseram apenas consertar Todo o mal que a ciência fez Porque o rapaz da loja de relógios O filho dele morreu E ele queria voltar no tempo E por causa da ciência Aconteceu tudo aquilo Então Mais um motivo que seria O cristianismo Mostrando que a ciência errou Então o cristianismo Querendo consertar O que a ciência fez A murrada que a ciência fez Todo aquele mal que a ciência fez E depois que tudo se conserta E os personagens começam a sumir E tudo mais Porque apareceram os anjos Que no caso foram O Jonas e a Marta E consertaram tudo aquilo Então foram os anjos do bem Os anjos do bem Que consertaram o mal que a ciência fez O mal que a ciência fez Sendo que o rapaz Só queria consertar Fazer uma máquina do tempo Porque ele sentiu falta do filho Que havia falecido Mas acabou que não faleceu ninguém E outro ponto também Que tem a ver com a série Mas não tem nada a ver Com o que eu estou falando agora Que na hora que eles começaram A sumir assim Começou aquela música Que é a maior bumomita Sim, porque é uma coisa assim Que você fala Putz, e agora? Só que aí tem o desenrolar Tudo mais Mas enfim Esse foi o meu ponto de vista Onde tem os anjos Tem os santos Que fizeram tudo Que consertaram Todo o mal que a ciência faz Mas e você? Você acha que o que eu falei Tem a ver? Você acha que foi algo cristão Que quis consertar O mal que a ciência faz? Aquela famosa briga da ciência Com a igreja Com a religião? Ou você viu de uma outra forma? Deixe aí nos comentários E aí quem sabe Pode rolar um próximo vídeo Beleza? Mas é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Como eu falo sempre no início do vídeo Não esquece de deixar seu like Seu joinha Seu gostei Se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação Que sempre que você tem vídeo Você vai ter atualização Compartilhe esses vídeos Pra todo mundo Máximo do máximo Compartilha nas redes sociais Facebook Grupo de Facebook Instagram WhatsApp Grupo de WhatsApp No Twitter Entre demais redes sociais Que você tiver Porque vocês comentando Curtindo Compartilhando O canal ganha mais relevância E o YouTube entende Que vocês gostaram do vídeo Começa a passar o meu vídeo pra frente Beleza? Muito obrigado e falou! E aí